Reaja ou será morta, reaja ou será morto. A Marcha Internacional contra o Genocídio da População Negra é uma ferramenta contra o genocídio, contra o encarceramento e o confinamento em massa da nossa população. No dia 22 de agosto, no CONIC, na Praça Zumbi dos Palmares, convide a todos e todas para marcharmos junto contra o genocídio da população negra. Basta de violência! Violência, arreira, luta e resistência, enquanto houver confissão e violência. Arreira, luta e resistência, enquanto houver...